Em 1981, Arne Johnson declarou-se inocente, por motivos de possessão demoníaca. Esta família foi curta. A Corte aceita a existência de Deus cada vez que um witness supõe a dizer a verdade. Acho que é sobre o tempo que aceita a existência do Devil. Eu sei quem você é. The Conjuring 3, a obra do diabo, nos cinemas.